E o coração tá disparado, olha aquele vulcão, um pouco nevado, um banheiro bisão Cara, faz meio minuto que saiu o sol, não dá pra aguentar Pensa num calor aqui dentro, cara É seis e meia da manhã E já sei que vai ser um dia daqueles Ontem nem terminei o vídeo, bom, depois eu explico Bora colher tudo isso aqui porque eu tô fritando E assim amanhã ser o nosso dia, olha as galinhas da Angola aí, os angolistas Então dele gritar aí, tô fraco, tô fraco, tô fraco Ferpinha e o Juvenal dormiram aí Tranquila noite né Juvenal Falando em tranquila noite, foi uma das melhores acampamentos até agora Foi uma temperatura assim ó, perfeita Deu pra dormir de camiseta só porque eu quis mesmo Porque senão dava pra ter dormido sem Só que se cobrindo com a mantinha lá e ficou uma temperatura sem aparecer Que tinha um ar condicionado ligado Então você continuar assim é uma vantagem com relação ao que vinha acontecendo Geralmente é muito frio pra dormir e o meu equipamento não dava conta Tinha que dormir com a roupa, tudo que a gente tem Então pra dormir ok, agora esse sol promete castigar a gente viu E olha só, não tem uma nuvem no céu Montei as coisas lindas ali atrás O Rio Orange corre ali ó Então forma tipo uma espécie de canyon aqui Agora a gente vai recolher tudo isso aqui Vamos tentar jogar essa moto na sombra pra tomar nosso café daí Acampamento desmontado porque a gente vai empurrar essa moto lá em cima na sombra Lá pra tomar o nosso café Mas deixa eu compartilhar com vocês O que já tava ruim, parece que piorou Tava ruim, não tava muito bom Agora parece que piorou Essa aqui é a água ainda um pouco lá da África do Sul Agora dá uma olhada quanto turvo tá isso aqui cara Não dá nem pra ver a mão lá do outro lado, olha ó Cara do céu, a Namíbia Tem grande chance de dar errado Vamos ver o que vai dar nisso aí tudo Peguei a água ali do banheiro Tô fraco, tô fraco Ainda tô encafifado com essa água Olha só Um pouco turvo É que vai ser o nosso café hoje Vamos começar a experimentar essa mortadela Que nesse calorão todo Não sei se vai dar tão boa quanto tava dando as últimas Mas vamos ter que cuidar com isso aí E temos um pão Que a gente comprou ontem E aquele docinho É o nosso café tradicional Que tá sendo por aqui É... E tamo aqui ó E é uma sombra A ferpinha tá lá na sombra também Tomar um café É bem cedo ainda Mas a ideia é que na estrada Não tão tarde Então até o almoço não fica tão, tão quente Então a ideia é aproveitar isso aí Pra fazer uns bons quilômetros Você liga no quanto a África Fica surpreendente Olha aqui Você já viram um pavão de pertinho assim? Solto Soltinho ali ó Coisa linda demais cara Podia abrir o rabão aí pra nós ver né Olha jeito desse rabo cara Essas penas Não, isso é obra-prima da natureza né Tudo pronto por aqui Bora lá juvenal Pensa num capricho da galera aqui com Com o terreno Ligar o spot também Pra galera do Apoia-se lá de casa Saber que estamos pegando a estrada Na verdade eu tinha esquecido Bora ligar ele aqui E co Já botamos no mapa E são 150 quilômetros Até nosso primeiro ponto de interesse Aqui na Namíbia Vamos ver como é que vai ser esse lugar Bora lá juvenal Segura aí cara Que agora nós Vamos andar Cedo de manhã ainda Tentar fugir um pouco do calor Então pelo menos até na hora do almoço Acredito que não vai ser tão quente Hello Simbora agora pela Namíbia Por aqui Top foi o acampamento Noite foi de descanso Muito boa por sinal E agora a gente segue Marjando Esse cânion Do Orange Orange River Rio Laranja Deve ser por isso a cor daquela água Deve vir do rio É laranja mesmo A paisagem é linda demais Olha a pauleira do carro da moto Tá com uma moto boa pra isso Tá maluco Murat Dá le pau Marco velho Como nós também Bora ferpinha Simbora por aqui A malucada tá solta Começou a surgir algum verde ali na frente Eu acho que tem umas plantações Que deixa tudo mais atrativo Olha só Verdinho vai bem demais Pois é E é tudo com irrigação também Então Começam dar as caras Algumas plantações da Namíbia Vamos ver Parece até uva E a uva mesmo É para herais de uva Gigantes inclusive A perder de vista Caramba Olha que para me impressionar Tem que ser algo extraordinário Mas Eu nunca vi nada parecido Na América do Sul A gente tem uns desertos bem vastos Mas não nesse sentido A reta some A perder de vista Cara Mas no meio dessa reta A gente vai desviar à esquerda Um lugar Que está marcado no mapa Como Corabib Tem no meio da baixada Lá embaixo E o asfalto já começa A fervulhar Olha só O tamanho Dos desertos Que começam a surgir Diante de nós Realmente Namíbia e Botsuana Prometem ser desafiadores Tchau 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 Vamos pegar a esquerda Namíbia Aqui Na D316 É a rodovia E aqui Como é conhecido Corabib Então Não tem nada Isso aqui é bem tradicional Aqui da Namíbia Tem vários lugares No mapa Com nome E tudo Eita Nós já vamos começar A desgraceira É a estrada de chão Cara Vamos lá Não tem o que fazer D316 Bem vindos Corabib É aquilo ali No caso Nada Rapaz É cada confusão Que a gente se mete Então vamos indo Por aqui Devagarote E vamos Desbravar As grotas Da Namíbia A Namíbia Já não tem Tanta infraestrutura Quanto A África do Sul Por um exemplo E também É um país Relativamente Novo A gente vai falar Sobre Os detalhes Da Namíbia No decorrer Dos vídeos Por aqui Então não perde Nada Que vocês já estão Percebendo aí Que vai ter Bastante aventura Começando A partir De já A estrada É larga Mas já mostrou Que vai ter areia Uma areia Fofinha Por aqui A moto Começa A dar uma Sambadinha Mas Vamos que vamos Show Não pode parar Estamos aqui Nessa estrada Milindrosa Que vocês já vão entender Por que Do nada Surge uma plantação De churrasco Olha aí E não me perguntam O que esses boi Comem Porque aí Eu não vou saber Dizer para vocês E eles estão Meio magro mesmo Então faz sentido Não estar comendo Tanto quanto deveria E essa estrada É milindrosa Pelo seguinte fato Não é Bem uma areia É quase um pozinho Tipo um talco Assim É Então Torna a pilotagem Bem Um tanto quanto Técnica A moto Fica o tempo todo Indo de um ladinho Para o outro Chacoalhando Um pouquinho Que é normal Nesse tipo De terreno Então tem que ficar Bem esperto Porque Num lugar Cheio De recurso Como esse Sozinho Qualquer vacilo Pode ser Perigoso Mas por aqui Está dando para andar bem Assim A estrada Está relativamente firme Só tem que ficar ligado Nessa questão Desses detalhes Assim Para não ter Nenhuma surpresa Técnica 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 Like the feel of something new Showing up out of the blue Never been so clear Psychedelic Maybe it's magic Maybe we're just Hi-yi-yi-yi One more hit To keep this going On and on I know that you want me In the moment Looking at me from the point of view I think in a bottle I've been searching for Somebody just like you Pull up, take it late That conversation Talked in someone I say fall for two Baby, that's the only Reservation Yeah, somebody just Like you Didn't know this could be Real, makes no sense It's what I feel New sensations Kissing under summer moon Crashing waves in Malibu No limitations Psychedelic Maybe it's magic Maybe we're just Hi-yi-yi-yi One more hit To keep this going On and on I know that you want me In the moment Looking at me From the point of view Lighting in a bottle I've been searching for Somebody just like you Will I calculate that conversation? Talked in someone And I say fall for two Baby, that's the only Reservation Somebody just like you Somebody just like you Just like you Somebody just like you Somebody just like you Just like you Somebody just like you E a paisagem aqui É emocionante E desesperador Ao mesmo tempo Caramba Quem diria que nós ia estar aqui Do outro lado da sanga Aqui do outro lado do oceano No meio literalmente De um deserto A ideia é assombrosa Se parar pra pensar Olha a perspectiva disso Estamos andando Já fizemos quase 90km Hoje E não vimos absolutamente nada É muito doido tudo isso Vamos seguir cortando Esse deserto por aqui Simbora Ferpinha Vamos dar ali Juvenal Vamos lá E aí Se inscreva. 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 Agora a estrada começa a passar por dentro das montanhas, montanhazinhas de pura pedra, não muito altas. Porém, tem uma perspectiva panorâmica de tirar o fôlego aí na frente, acredito que a gente vai acertar o pulo do gato hoje. E estamos precisamente dentro do parque nacional que a gente está no parque nacional de paisagens panorâmicas de tirar o fôlego, realmente. E aí 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 Olha que bonito. E aí 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí 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 o primeiro povoado que a gente encontra em 170 quilômetros pra vocês terem uma idéia e tem meia dúzia de casas será que tem que pagar para ir lá pelo jeito que é em 10 quilômetros de viewpoint olá meu amigo como você está? estou bem, e você? estou bem muito bom quanto custa para visitar o cannel? vamos atirar na recepção você pode apenas ficar aqui quanto custa? não? vamos dar o preço também então temos que ver quanto custa aqui no pets conseguimos comprar a entrada conseguimos pegar um wi-fi emprestado aqui que é tipo um mercadinho tem uma estrutura legal aqui tem esse mercadinho tem hotel tem camping pelo jeito é tem camping ali para ir lá no cânion são 200 randes ou 200 dólares namibianos namibianos isso dá o equivalente a 52 reais mais ou menos carinho eu achei mas vamos ver mais 10 quilômetros vamos comer essa maçã já já deixar a ferpinha descansar também porque essas estradas daqui estão judiando cara mas tudo certo vamos seguir viagem e ver o que a gente descobre aí para frente nesse país novo que a gente está se botando a visitar só não podemos perder o bilhete então bora lá para mais 10 quilômetros até o nosso ponto primeiro ponto de interesse aqui na Namíbia pelo jeito esse o país vai ter lá suas dificuldades logísticas muitas distâncias entre um ponto e outro distâncias essas sem nada realmente se tudo acaba dificultando e dando aquela apreensão assim a gente fica meio aflito pelo lado de cá afinal de contas sozinho longe pra caramba de casa e aí no meio do nada desse jeito é confusão moço mas vamos seguir por aqui afinal de contas tem quase 100 mil pessoas na garupa dessa moto tá pesada pra caramba bora Juvenal adivinha soltou o pezinho de novo também com essa estrada não dá nem para reclamar porque olha então acho que vamos partir para a silver tape de novo por mais que agora tem arrebentado ela tem aguentado mais ou menos é o soltadeira chaca Então a ferpinha tem dado um pouco de trabalho Nesse sentido Colei ali de novo Acho que a A barra aqui do freio Essa amarelinha Começa a pegar Na fita e come Pra tentar evitar um pouco disso Tirei o cordão Da toca da capa de chuva Eu sabia que isso ia servir pra alguma coisa um dia E amarei do lado de cá também Então ele vai dar uma ajudada Nesse sentido também E vamos seguindo, não tem o que fazer Vai assim mesmo né Juvenal Olha aí tem todo Uma estrutura aqui Cara Parece Taquara Mas não é galera É pau mesmo Uau Aqui dá pra Continuar pra lá Se quiser A estrada segue ali também Pra ter outros pontos de vista Pra ter outros pontos de vista Dá uma olhada No tamanho No mundo Enfim Pessoal fica elegendo isso Mas o que é fato É que é um dos maiores da África também E é a segunda atração turística Mais visitada do país da Namíbia É óbvio que a gente está vendo apenas Um pedacinho dele aqui Porque ele apresenta uma ravina De 160 quilômetros de comprimento Desse formato que vocês estão podendo ver aqui 27 quilômetros são a largura máxima dele Em alguns pontos a profundidade Que vocês estão vendo aí Pode chegar na faixa dos 500 e 500 É alto pra caramba Ele foi erodido durante os últimos 650 milhões de anos E a erosão se deu pelas forças Da água, do vento, da gravidade E dos próprios movimentos da terra O orilfiche então está correndo ali assim Olha só Na verdade nem correndo não está mais Mas ele é um dos rios mais longos da Namíbia E o seu fluxo hoje Como vocês podem ver Se encontra bastante ameaçado É bem modesto se comparado Com o volume de água que vertia em outras épocas passadas Ele corta um vale Que como vocês podem ver É completamente seco E em alguns pontos escassamente coberto por alguma vegetação Que é resistente a escassez de chuva E de umidade do ar Que é resistente no caso A toda essa seca que vocês podem ver Que estamos vendo Que estamos vendo na verdade No decorrer do dia de hoje Já em toda parte Deserto e mais deserto Cara Mas a paisagem não tem como descrever pra vocês Em um simples vídeo Isso aqui é gigante demais galera Demais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá